Oi! Hoje a gente vai falar sobre os modos de edição no Reaper. Vamos lá? Beleza, indo direto ao ponto, a gente tem basicamente três modos de edição no Reaper. O primeiro é o modo normal. Você sabe que está no modo normal quando esse iconezinho aqui do Ripple Editing está disabled, certo? Ou Alt P pela tecla de atalho. O segundo modo, quando você clica uma vez, é o Ripple Editing Per Track. E o terceiro modo é o Ripple Editing All Tracks. Então vamos explicar cada um deles. Vamos começar pelo normal, que é o padrão que a gente geralmente usa. Eu utilizo o modo normal em 99% das vezes, salvo em alguns casos específicos que eu vou falar por aqui. O modo normal funciona como a gente espera que ele funcione. Quando você clica em um item, você move ele sem nenhum problema. Vou apertar Ctrl Z para voltar. Quando você faz um corte no item, por exemplo, eu vou apertar S para fazer um corte. E aqui, mais uma vez, e vou apagar essa região apertando DEL, fica o buraco. Ok? Vou apertar Ctrl Z. Quando você copia uma região que você fez o corte, vou apertar Ctrl C, e cola em um outro lugar, esse item se sobrepõe ao item de baixo e nada se move. Beleza? E quando você pega o item que você acabou de criar, clicando nele e move ele de lugar, ele não empurra ninguém para a direita nem para a esquerda. Ele se move sozinho. Muito bem. Modo normal. Vou apertar Ctrl Z para voltar ao áudio original. Vou apertar Ctrl Z algumas vezes. Muito bem. Agora vamos para o segundo modo. O modo Ripple Editing Per Track. Eu gosto de usar esse modo quando estou editando alguma espécie de locução ou podcast pela seguinte razão. Vamos fazer as mesmas operações que eu fiz no exemplo anterior. Tá bom? Então, se eu estou no modo Ripple Per Track e estou vendo uma faixa inteira e movo, move normalmente como o modo normal. Agora, se eu faço uma seleção, por exemplo, vou fazer um corte aqui e outro corte aqui e eu apago, olha o que vai acontecer. Esmaga o buraco e não tem buraco. Isso é muito legal quando a gente está editando locuções e podcasts, porque a gente não quer esse buraco. A gente quer realmente que vá comendo aqui os buracos a ponto de a gente ficar com o áudio inteiro. Vou apertar Ctrl Z para voltar e eu, ao invés de apagar isso aqui que eu tinha apagado antes, eu vou recortar. Vou apertar Ctrl X e ele está na área de transferência e vou colar em outro canto. Vou colar ele aqui. Vou apertar Ctrl V. Olha o que acontece. Ele empurra para frente o áudio que estava nesse lugar e ele ocupa o lugar desse áudio. Então, é legal para você ir fazendo essas colagens e movendo de lugar itens. E uma outra coisa interessante, quando você seleciona a região e move para a direita, tudo que está à direita é movido também. Já se você move para a esquerda, não. É como se fosse o modo normal. E uma vez que você move para a direita, aí sim fica o buraco. E se você pega um item à esquerda e move, tudo à direita se move também. Muito bem, vou apertar Ctrl Z inúmeras vezes para a gente voltar para o áudio original. Vamos para o último modo. Você clica mais uma vez aqui e vai ter Ripple Editing All Tracks, todas as camadas. Como funciona? Quando você move uma track nesse modo, todas as outras se movem. É um pouco similar ao modo All do Pro Tools. Então, você consegue atingir toda a música. Isso é muito bom para produtores, DJs, pessoas que montam uma música em bloquinhos. Você consegue atingir todo mundo. E como é o modo Ripple, só que para todas as tracks, ele vai funcionar de forma global. Por exemplo, vou fazer um corte aqui só nessa track, apertando S. Note que aqui não aconteceu nada. Nessa aqui também. E vou deletar. Note que mesmo sem ter feito esse corte, a camada de baixo também foi empurrada para a esquerda. E a gente conseguiu esse efeito. Se eu movo para a direita, tudo vai para a direita também. Vou apertar Ctrl Z para voltar à região que eu apaguei. E agora eu vou apertar Ctrl X para recortar. E vou colar em um outro ponto. Vou colar, por exemplo, aqui, Ctrl V. E aí ele também empurra para a direita o áudio de baixo. Mas por que não tem nada no áudio de baixo? Porque realmente eu não copiei nada do áudio de baixo. Mas o espaço, ele entende que a gente está montando a música. Então, ele empurra para a direita também. E toda aquela regra do modo Ripple de eu clicar e arrastar para a direita, ele vai mover tudo. Vai deixar um buraco. E se eu clicar e arrastar para a direita, por exemplo, do começo da música, ele move tudo para a direita. E esses são os três modos de edição no Reaper. Se vocês gostaram do vídeo, curtam, compartilhem que toda semana tem vídeo novo sobre a melhor DAW do mundo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho